Hoje vamos aprender a fazer essas lindas carteirinhas feitas de feltro com as cairinhas de bichinhos muito fofos, minha amiga. Não é uma gracinha? Super fácil de fazer. Eu vou disponibilizar os moldes lá no meu blog, tudo gratuito. Então, não tem desculpa, hein, minha amiga? Vamos fazer essas carteirinhas e vender. Bora lá aprender? Oiê, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você é um artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo para você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixe um like aqui pra mim, porque o like é muito importante. Com ele, eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixe um like pra mim. Tá bom, minha amiga? Bom, pra iniciar, vamos precisar cortar todas as pecinhas do molde, que eu vou disponibilizar lá no blog, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. Tem todos os rostinhos dos quatro bichinhos e a base da carteirinha. É só ir lá no meu blog e imprimir, que é gratuito. Ah, não reparem nas minhas unhas, tá, amiga? Porque eu não tive tempo de fazer. Então, presta atenção no passo a passo. Bom, pra começar, vamos cortar todas as pecinhas, como eu tinha dito, né? Eu já cortei as minhas pra facilitar, pra adiantar o vídeo, tá vendo? Olha, essa parte do meio, você vai cortar bem certinho, porque nós vamos utilizar. E lá no molde tem tudo especificado, tá? Olha que gracinha as carteirinhas que ficaram. Eu estou apaixonada por cada uma delas. Agora, nós vamos aprender a dar corujinha. Como eu disse, todos os rostinhos estão lá no blog, é só imprimir, tá vendo? Então, vamos começar. Bom, eu já cortei tudo, como eu falei. Então, você vai cortar aí o seu, tá? Tudo direitinho aí, como o molde explica. Você vai precisar de um zíper do tamanho aqui, ó, da carteirinha, tá? Eu comprei o meu de metro, mas se você não tiver, pode ser o normal. E vamos colar, utilizando cola quente, como eu estou fazendo no vídeo. Super simples, tá? Aquela parte do meio, nós vamos dobrá-la e cortar. Vamos fazer duas partes. Essa parte é aquela do meinho do feltro, tá? Que você vai recortar pra colocar o zíper. Feito isso, nós vamos colar, fazer tipo uma alcinha. E colar nas laterais da carteirinha, olha. Tá vendo? Pra como se fosse um puxador, tá bom? Agora, vamos pegar aquelas duas partes do EVA e vamos colar bem no meinho da carteira. Essa aqui é pra dar uma sustentabilidade maior na nossa carteira, pra ela ficar mais firminha, tá bom? É só colar. Tudo colado, tá? Não tem costura na nossa carteira. Agora, nós vamos forrar com o tecido que também cortamos do tamanho da base da carteira. E vamos colar em toda a volta, tá? Usando cola quente, olha. Super fácil. Tem também no molde o bolsinho interno, tá? É só você colar nas três partes laterais e deixar a parte de cima aberta, que é como se fosse um porta-cartão, tá vendo, ó? Também colado, tá? Tudo coladinho. Não tem segredo nenhum, nenhum, hein? Bom, vou dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, pra deixar um recadinho pra você e minha amiga iniciante, ou até mesmo uma artesã já avançada, profissional, que tá com um grande problema com o seu estoque. Você tá com o seu estoque abarruado, cheio de coisas lindas, maravilhosas que você faz, só que você não está conseguindo vender. Então, minha amiga, eu tenho a solução. Eu vou te dar um presente, que é um mini curso com sete aulas com a Karine Otto, de como vender o seu artesanato. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, porque ele é gratuito. Só que pra você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, continuar assistindo o passo a passo, que lá eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso, combinado? Então, termine de assistir que eu te espero lá. Bom, já colamos, tá vendo? Agora, o que vamos fazer? Vamos fechar a nossa carteirinha. Isso mesmo, já está quase pronta. O fechamento é a mesma coisa. Você vai passar cola bem na beiradinha e ir colando toda ela, tá? Usando cola quente também. Super fácil. Agora, nós vamos colar a carinha da corujinha. As peças também estão lá no molde, tá? Recorta todas elas e vai colando conforme eu estou fazendo aqui no vídeo. A primeira parte, tá vendo? Agora, os olhinhos. Eu já adiantei as três bolinhas, também já está lá no molde. É só você cortar e colar. Você acompanhando o que eu estou fazendo no vídeo, não tem erro, tá bom? E aí, minha amiga? Você gostou da dica? Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, minha amiga, se inscreva. Porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Agora, olha a gracinha que ficou essa corujinha. Então, estamos a corujinha, o panda, a raposinha e o esquilinho. Não é uma graça? Eu espero que você tenha gostado. E eu vou te esperar, minha amiga, lá no próximo vídeo, hein? Então, minha amiga, não foi fácil esse passo a passo? Demais e muito bacana, né? Então, é isso. Faça e venda. Esse é o lema aqui do canal. Tudo que eu trago pra você, minha amiga, é pra você fazer e vender. É claro que se você quiser presentear, vai ser um presente muito bem recebido. E eu tenho certeza que a pessoa vai amar, tá bom? Agora, você deve estar perguntando. Debe, cadê o mini curso que você prometeu? Simples, minha amiga. Basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar o seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora. Caso eu demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, amiga. Mas assim que eu ver a sua mensagem, eu envio pra você, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do passo a passo. Se gostou, não esquece do like, amiga. Não te custa nada. Pra mim, ele é muito valioso. Então, deixa um like aqui pra mim e também os seus comentários. Eu amo, adoro responder. Então, pode falar o que você quiser que eu vou responder, tá bom? Críticas, sugestões, opiniões. O que você quiser comentar. Se você gostou, se você não gostou. Não importa. Eu vou te responder, tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!